É o Lucas Martins e a matéria que vai rodar agora é dele. Acompanhe aí. Vamos pra rua com a polícia contra o crime organizado. 12 criminosos, lideranças da facção criminosa, colocados na cadeia. Um a um, localizados na ação. Polícia! 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 Draco é um departamento especial da polícia do Piauí, que atua contra organizações criminosas. O alvo desta vez foi o bonde dos 40, aliado do Comando Vermelho no Estado. Contamos com o apoio tanto da Polícia Militar, outras unidades da Polícia Civil, FEIS, Guarda Municipal, para poder judiciar o Ministério Público, que é realmente uma ação integrada. E teve como objetivo dar cumprimento a esses medidas judiciais, 14 mandatos de busca e atenção. O outro núcleo, que também foi preso na manhã de hoje, todos eles pertencem à mesma, na facção criminosa, bonde dos 40. O bonde dos 40 atua fortemente vendendo drogas do Comando Vermelho no Estado. Mas o núcleo, alvo da operação do Draco, usa tecnologia para furtar carros num esquema grandioso do mercado ilegal de carros e peças automotivas. Onde eles utilizam um controle conhecido como Chapolin, para bloquear o sinal e impedir que o veículo seja travado, e aí ele tem uma facilidade maior para subtrair os pertences que ficam dentro desses carros. Os estados do Nordeste têm organizações criminosas próprias, que se alinham principalmente ao Comando Vermelho e ao PCC, que dominam a maioria das rotas do tráfico internacional de drogas. Os grupos locais são obrigados a comprar das organizações maiores e têm que entrar na guerra sangrenta pelo controle do mercado das drogas. Na primeira fase da operação, em abril, foram presos ao menos três suspeitos. Houve apreensão de drogas, dinheiro e armas, inclusive fuzis, usados na guerra de facções.